Isaac Emanuel da Silva, de 4 anos, filho de Lismara Freire da Silva, de 33 anos, morreu nesta quarta-feira após ser brutalmente agredido, torturado e abusado sexualmente desde o último sábado. A suspeita do crime foi identificada como Marta dos Santos, de 31 anos, companheira da mãe da vítima. Por volta de duas horas da tarde, a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada pelos médicos da Unidade de Pronto Atendimento José Rodrigues, localizada na Avenida Camapuã, informando que o menino de 4 anos de idade deu entrada na unidade hospitalar com diversos hematomas, além de marcas de tortura e abuso sexual. Lismara e Marta foram presas em flagrante. Elas foram apresentadas na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde prestaram depoimento e ficaram à disposição da Justiça. O corpo de Isaac foi removido pelo Instituto Médico Legal.